Eu sou Leandro Moraes e hoje é 3 de novembro de 2020. É a minha primeira eleição presidencial aqui nos Estados Unidos. Estava acompanhando agora a apuração dos votos aqui em casa. E agora eu tô saindo, vou pra casa de um amigo. A gente combinou de assistir juntos a apuração até o horário que der, né? Porque pode ser que a apuração siga até o final de semana. Mas se Deus quiser, Biden vai ganhar agora. E aí, gente, eu queria mostrar pra vocês só um pouco dos meus sentimentos. E também tem um vídeo em que eu possa recordar onde eu estava nessa data tão imarcante, né? Pros Estados Unidos, pra mim e pro mundo. Então, vem comigo nesse vlog. Eu vim aqui perto de Downtown São Francisco, do centro de São Francisco, comprar o meu cigarrinho de artista que eu compro aqui na cidade. E eu queria mostrar pra vocês, gente... É o meu carro que tá no lugar errado? Não, não é o meu carro que tá no lugar errado. Mas eu queria mostrar pra vocês a proteção que eles colocaram, ó. Aqui em Downtown São Francisco e em outras lojas, eles colocaram, tipo, essa madeirite aqui nas lojas, nos vidros. Pra caso, né, tenha alguma resposta aí às eleições. Mas realmente não sei o que vai acontecer, se pode acontecer alguma coisa. Mas eles já estão preparados pro pior, né? Eu acho que o babado é isso. Eles estão se preparando caso haja alguma resposta com o resultado das eleições. Mas a gente não sabe o que vai acontecer. Agora sim, tô indo pra casa dos meus amigos pra acompanhar a Poração na TV. Aliás, vamos passar em um lugar antes. Antes de ir pra casa da Eduarda, eu queria passar em um lugar com vocês pra mostrar um lugar aqui de São Francisco que eu amo e que tem tudo a ver com as eleições com o dia de hoje. Meus amigos estão me esperando e eu tô aqui, gente, dando volta pela cidade. Mas é culpa de vocês, é por vocês, meninas. Porque, né, eu tô pela cidade e eu falo, ai, que tal ir ali em Downtown, né, mostrar uma coisa. Eu vou lá em Downtown. Eu falei, gente, o Civic Center também é lindo. Vim aqui. Aqui, ó, gente, tava tendo votação até agora ou ainda tá rolando, entendeu? Gente, eu não sei tudo, entendeu? Mas toma belas imagens. Ai, gente, isso aqui é muito fofo. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas um prédio colocou assim nas janelas, né, um coração ISF San Francisco. Deve ser provavelmente um prédio que tá construindo ou um prédio que tá vazio. Posso entrar? Oi, amiga. Cara, ó, eu sei que tem azul, só que tá verde. Amiga, eu também vim toda de verde. Mas aqui, ó. Verde é esperança. Verde é esperança, verde é sorte. Gente, essa camiseta do Gilbran. Olha, eu vou recomendar a minha. Gente, maravilhosa. Roqueira! Bem sério. Gente, vocês assinaram os papéis dos direitos de imagem, pra tá podendo... A minha não vai divulgar. Oh, meu Deus, isso é enorme! Olha! O esmalte Ivy Park. Entendi. É sempre o nome do esmalte. Gente, eu amei. Eu não tinha visto essa peça no site, eu achava que eram, tipo, duas peças. Não é uma peça, não é nada, rodado é esperto. E mostra o chapéu reversible. Os dois... Olha, combina tudo com a bolsa. E a cor dessa pessoa favorita é verde, entendeu? É rosa. É rosa. Eu tenho uma dessa também, mas a minha é, tipo, marca texto, entendeu? É uma lanterna, na realidade, né, amiga? A minha... É, olha quem tá gay, Sandy e Júnior. Aproveitar a oportunidade aqui no canal do Leia, eu queria agradecer Beyoncé, obrigada. Eu não tava em casa quando mandou a faixa, mas os meus funcionários pegaram pra mim. Obrigada. Baby comprou uma balinha que altera o paladar da gente. Então, tipo, muda o sabor de algumas coisas e ele quer que eu experimente, entendeu? Eu tava tomando uma cerveja e isso é obra dele. Aí agora a gente vai de bala. Não o negócio, gente. Não, gente, para de pensar... Ai, eu tenho que mastigar ou não? Não, só ouvindo a minha língua. Não, não. Tá ok, gente, eu vou acelerar o vídeo, senão eu já vou ficar aqui o dia inteiro. Como é que você chega numa pesquisa dessa na Amazon? Tipo, numa bala que tira o gosto da boca. Gente, ele prometeu. Meu Deus, olha o review na Amazon. Meu Deus do céu! Não, não faz isso, Kakunia. Eu tô chupando como se eu estivesse chupando laranja. Ó, a laranja mais cítrica. Que delícia, tia! Você chupou a bala também? Gente, a bala não é a bala. Chocado! Gente, eu chuparia esse de mão inteiro. Sim! Ó, tá doce, hein? Parece laranja. Sim! Eu consegui imitar o Trump, gente. Ele é tão caricato, né? Quantas horas? Qual hora é isso? Não sei. Tá, você tá indo embora 11 horas da noite. Como você vai embora dessas eleições? O que você tá sentindo? Eu tô me sentindo esperançoso ainda. Ainda tá 50 e 50. Minha amiga, entendeu? Por isso que você se entendeu positiva, entendeu? Tá indo embora... Eu vou continuar aqui, ó. Sai com essa jaqueta vermelha. O que ela tá usando vermelho? Eu não tenho roupa azul, cara. Eu não tenho roupa azul. Gente, vermelho é a cor do Trump. A gente vai dar certo, entendeu? Entendeu? Vai dar certo, isso. Amiga, obrigado por ter vindo. Vou usar a sua imagem no meu vídeo. Você tá esperançosa, vai dar tudo certo. Ih, Danilo, ó. Pelo amor de Deus. Garota, ó. Vamos tentar. Vai. A gente vai sobreviver a qualquer cenário. Melhora no pescoço, amiga. Um beijo. Um beijo, amiga. Agora a gente teve um pouquinho de escapismo. A gente vai assistir um episódio de Lady Night. Tata Weneck com a Xuxa, nova temporada que saiu. Tem toda hora um update que não muda nada. Porque na realidade precisa esperar o resultado final. Então a gente vai, o quê? Rir. Energizar, fazer coisas positivas, entendeu? E depois a gente volta a fazer eleições. Mas agora a gente vai assistir o Lady Night. Vem pra cá, Xuxa! Meu Deus, meu amor! Amiga, a Xuxa é tudo. A Tata Weneck também. Vimos a Tata Weneck com a Xuxa. Incrível, maravilhosa. Xuxa, energia positiva que a gente precisava pra enfrentar essas eleições. E ainda o baile tá ganhando. E ainda o baile tá ganhando. 21, gente, 413. Vai dar tudo certo. Já deu. Vou falar bem sinceramente que eu não vejo perdendo mais. Então eu não tenho um feeling de perdão. Muito bem, amiga. Precisa falar mais nada. Falou tudo, te amo. 21 de dezembro. 21 de dezembro vai ser um marcador cósmico da nossa história. Trump já era, vai com o dedo do chapa. Vai com o dedo do chapa pro próximo hoje. Gente, o baile só ganhou com essa energia daqui. Já ganhou, só pra fazer isso. Agora que tem ganha. Fofo. Agora estamos exatamente meia-noite e 42. Meia-noite e 42, gente. Não tem resultado ainda. Eu vou pra casa dormir, porque... Biden ganhando, Biden perdendo. Domei o trabalho, né, amiga? A música da Xuxa com o Biden. O Biden vai. 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 Meu Deus, Rafael. Cadê a torcida pelo Biden? Cheguei em casa. O Rafael já estava dentro. Estou dormindo, entendeu? Cheguei aqui, achando que a gente ia fazer uma quinta festa, porque a gente ia ficar apelhada até ver o resultado, mas eu estava dormindo e eu estou super tentada a dormir, então é o que eu vou fazer mesmo, mas consegui cumprir a meta de ficar bem bêbada, entendeu? Ai, gente, foi uma boa ideia. Vou levar vocês pra gente tirar juntas essa maquiagem do rosto, né? Porque vou ter que tirar essa maquiagem do rosto, então é bom que vocês vão comigo. Gente, já limpei minha pele, agora não tem mais desculpa, eu tenho que dormir mesmo. Eu acho que fiquei empolgado demais por um resultado que não vai sair hoje, entendeu? O que vai fazer mesmo diferença nessa votação são esses estados pêndulos, né? Então a gente só vai saber mesmo, amanhã eu não aguento mais esperar pelo resultado. Durmo na esperança de acordar amanhã com boas notícias e amanhã cedo a gente se vê, amanhã cedo a gente começa o dia juntos, assim eu espero. Lembrem sempre de limpar a pele, água e sabão, tira qualquer coisa que seja em cima da pele, então lembrem sempre de limpar a pele, bebam água e se forem beber, me chamem, tá? Eu vou. Vai dar certo, eu continuo torcendo, eu acho que é possível. 4 de novembro, gente, agora que horas, amor? 8, né? 8 e meia, acordei. E a gente continua aqui sem saber ainda, mas o Trump já tá dando um piti, né? Porque tá perdendo e ele já falou que vai na Suprema Corte, que ele vai fazer o que for possível. Ó quem a gente tá aqui? Eu tô ainda acordando. Por que você não estava ontem no meu vlog, Rafael? Porque eu estava na casa de uma amiga. Por que você foi pra casa da amiga? Porque ela me chamou. E por que eu fui pra casa da Eduarda? Porque ele te chamou. E por que a gente saiu separado? Não pode, a gente é casal, o casal tem que ficar junto o tempo todo. Não, exatamente por isso. Meu novo presidente aqui, o Biden. Acordei com o Biden na frente. Mas a gente tem um longo caminho ainda na apuração de votos. Positivas, sempre. Positivas. Gente, tô na rua agora, são 5 e meia da tarde, saí pra cidade pra fazer as minhas entregas, né? Vai até ser muito bom, porque normalmente quando eu faço entrega eu coloco meu podcast, eu coloco uma música, sei lá, e eu fico escutando e eu, tipo, não fico vendo WhatsApp, não fico tanto nas redes sociais, então vai ser bom até pra eu esquecer um pouquinho dessas eleições. No jornal, o pau tava comendo o dia inteiro, e aí quando eu parava pra dar atenção, não tinha nada de novo, entendeu? Mas como, né, é um canal de notícias, eles precisam ficar arrequentando aquilo, fazendo daquilo, né, um tema pro dia inteiro, gente. Então tudo bem, né, mas aí vai ser bom agora, que além de fazer um dinheirinho extra que eu preciso fazer, eu vou aqui escutar meu podcast, eu vou escutar minha música. Já acabou a quarta-feira também, tô indo dormir agora, não foi hoje que saiu o resultado também, não foi dia 4, tô indo dormir, sem saber ainda quem vai ser o presidente Biden tá na frente, mas vou dormir e eu espero acordar com boas notícias. Mas, gente, nossa, esse vlog, ele tinha tudo pra acontecer, né? Mas não tá acontecendo nada, as eleições aqui é isso, tem que esperar. Sábado, 7 de novembro de 2020, acordei agora umas 11 horas, eu me permito dormir até mais tarde no sábado, e acordei com a notícia que o Biden ganhou, gente. Ai, que feliz! Gente, nossa, novos tempos, novos momentos, tô muito feliz. E finalmente esse vlog tem um final, na realidade ainda não tem um final, porque eu combinei com os meus amigos, a gente vai pra cidade, a gente vai comemorar lá, então tem mais imagens da cidade. Mas, finalmente, cara, quase uma semana de operação, eu tava bem tensa, nada tava definido ainda, mas finalmente temos um novo momento nos Estados Unidos, um novo momento no mundo, empolgada demais. Agora eu vou lavar essa cara que realmente eu acordei e vim conversar com vocês, desculpa o bafo, vou agora escovar os dentes, vou agora tomar um panho, vou agora me preparar pra comemorar essa vitória, tô muito, muito feliz. Deu certo, gente, deu certo. A gente já tá chegando aqui na Castro agora, a Castro que é famosa, né, por ser um bairro LGBTQIA+, né, desde lá dos anos 70, desde os anos, né, em que foi eleito a primeira pessoa LGBT pra um cargo público aqui nos Estados Unidos, que foi o Milk. Então a gente tá indo pra lá comemorar com essas pessoas, né, com essa resistência LGBT que sustentou esse governo Trump por quatro anos e tamo indo lá pra celebrar também com os nossos amigos. Eu tenho minha amiga Lucas de LA que tá aqui, tem nossos amigos daqui, então a gente vai comer alguma coisa e a gente vai dançar e celebrar na rua com todos os cuidados, porque a gente continua numa quarentena. Mas, gente, hoje não dá, hoje é um dia histórico, entendeu? Não dá pra ficar em casa celebrando sozinho, eu preciso abraçar os meus amigos, eu preciso comemorar essa vitória. Você também deveria ter comemorado, você também deve comemorar essa vitória, porque é muito importante, muito, muito, muito. Gente, não sei, cadê as meninas? E aí, velho, 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 velho! Ai, meu Deus do recém-lírio! Vai, vem, vai, vem! Agora minhas amigas sonhas! Fui! 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 Por exemplo, o decisivo era a Pensilvânia, né? E a Pensilvânia já foi democrata e virou republicana. E ela tá revolucionando, né? E ela tá muito tempo, é republicana. Amor, essa dourada me deu… Eita, meu Deus! Só tem uma! Meu Deus do céu! O que que tá acontecendo? O que que é isso? Como explicaram uma Trulli? Isso aqui é uma água com gás, com álcool. Com álcool. Ela é transparente, inclusive, assim. Com água com gás? Uma água com gás, é. Com álcool. Com álcool. Com álcool. Ó, essa é outra amada. Goiaba, não posso nem triscar. É goiaba, grapefruit? É? É, né? Não sei. Mas é a mesma coisa, gente. Água com gás, com álcool. Amor, o que que a gente vai tomar? Nós vamos tomar a nossa boa ideia, a Cidra Cerezer. A Cider, é. Só que essa Cidra é de champanhe. Ah, ela é? É. Nunca vi. Ai, eu achei chique. Uma pergunta é para a sua casa. É isso que a democracia parece. Gostou, não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Isso é o que a democracia parece, Eu saí, ó, eu achei que ia ter, eu coloquei o quê? Porque eu tinha que usar uma coisa azul, a única coisa azul que eu tinha era esse colore aqui, gente. Então eu tive que, ó, vocês estão me ouvindo? Eu saí assim, ó, hoje pra rua, azul. Mas tira que dá pra ver que tá sem manga. Mas eu tô com muito medo. É sem manga. Às vezes a gente tem que saber escolher a roupa que a gente vai sair, eu errei, entendeu? Isso faz dois anos, eu ainda não sei a roupa que eu tenho que usar quando eu tenho que sair. Eu sempre acho que vai ser ensolarado e que eu vou me divertir horrores, entendeu? Eu estou me divertindo horrores, mas eu tô muito pelado, eu devia ter vindo mais preparada pro frio. Gente, aqui, ó, o que que eu fiz? Coloquei a jaqueta, né, de couro por baixo aqui, ó. Vai ter o discurso agora às cinco da tarde, a gente vai assistir aqui ainda na casa. A gente vai ouvir, eu acho que, né, não tem um telão lá, mas talvez tenha. E aí depois a gente vai pra casa da Eduarda que a gente vai beber mais. E a gente vai ver o show da Kaya Minogue, do novo disco dela Disco. De terça à sexta nada aconteceu, não tinha motivo pra eu estar falando no vlog, pra vocês, entendeu? Hoje tem muito vídeo, entendeu? Porque hoje aconteceu alguma coisa, entendeu? Hoje eu tinha alguma coisa pra contar. Olha a música que tá tocando, gente. É o melhor dia da minha vida! Não, cara, cara. Há uma exa. O mesmo, alguma vez dome, você vem de bem? Muito bom. haha É o que eu acho que já tô indo, me conata, pra ela. E aí 거지, tranquila. Eu vou chorar Estão transmitindo só o áudio Aí o Eduardo foi e colocou no celular dele ali Aí a gente está ouvindo E está vendo A câmera agora já fez um discurso Eles já estavam chorando Eu estava muito chorosa Aí agora vem o Joe Biden Vamos aqui O povo está tão feliz aqui Gente, meia noite do dia 8 de novembro Já é domingo Chega de vlog Chega de imagens dessa apuração Das lesões dos Estados Unidos A gente já ganhou Já deu tudo certo Chega de vídeo Eu já estou embriagada Eu bebi Como vocês perceberam Eu bebi dois dias Comemorando a vitória de Joe Biden O primeiro dia não deu certo Foi terça-feira Aí eu continuei a vida E hoje, sábado Eu bebi de novo Mas passou, gente Vamos Já celebrei Já foi ótimo Foi perfeito Curti Cantei Dancei Chega Chega de vlog Até o próximo vlog A gente se vê num próximo vlog Eu não sei o que vai acontecer Nessa cidade Nesse país Que a gente vai fazer um vlog pra vocês Mas a gente vai fazer um vlog pra vocês Deixa aí sua curtida Se você viu esse vídeo no YouTube Por favor Se você está vendo esse vídeo no YouTube Deixa um like, cara O que te custa? Não custa nada, entendeu? Deixa um comentário também Se você quiser deixar um comentário Cheio de emojis Deixa pra mim Por favor Me ajuda Eu vou dormir aqui Que amanhã Domingo Eu trabalho Entendeu? Minha folga foi só no sábado Mas foi ótimo fazer esse vlog pra vocês Eu amei Um beijo E a gente se vê em outro vídeo Aqui nesse canal Então se inscreve aí Um beijo Até a próxima, gente Tchau, tchau